Olá pessoal, tudo bem? Preparei para hoje uma série de exercícios que eu quero que vocês construam junto comigo. Para isso, é importante que você já mantenha o seu computador ligado tanto no vídeo quanto abre uma janelinha aí na lateral para você utilizar o DEV e à medida que eu vou falando e que a gente vai criando esses exercícios, é importante que você pegue seu caderno de anotações e vá colocando dúvidas que você tenha durante esse período para que a gente possa discutir isso mais tarde. Nós vamos tratar de estruturas condicionais, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, porém com mais exemplos e de uma forma um pouquinho mais prática, utilizando lá a linguagem C para isso. Além das estruturas condicionais, eu tô preparando para essa aula a introdução às estruturas de repetição. São três diferentes tipos de estruturas de repetição e nós vamos tratar separadamente cada uma delas. Para não ficar muito extenso esse vídeo, provavelmente ele vai ser dividido em um, dois ou até mesmo três vídeos. Com isso, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil de você trabalhar lá na atividade 2. Vamos nessa? Tá, então para a gente começar, vamos colocar aqui o nosso, que eu tô colocando aqui no nano, né? Aquele nosso padrão que a gente já combinado, vou colocar o cabeçalho, o nome do arquivo que eu tô usando, o teu nome, né? No caso, o meu nome e o que a gente vai fazer agora. Nesse momento, eu quero trabalhar com vocês com números inteiros e como que eu faço quando eu tenho que fazer essa combinação de números inteiros com números decimais. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma conversão entre números em Fahrenheit para grau Celsius. então o meu programinha, basicamente, vai ser centrado nessa conversão. Para isso, eu preciso de duas variáveis. Vou usar uma variável para armazenar o valor em Fahrenheit. Vou pedindo aqui para o usuário, né? Digito o valor em Fahrenheit, para que ele possa, então, a partir daquilo que o usuário digitou, eu faço, eu faço a conversão para grau Celsius. Lembre-se que o scanf, nesse caso, como a minha variável f é do tipo float, ela é percent f. E aí, o e comercial de f, que é a variável que eu tô usando nesse momento. Agora, além da variável f, a variável c, né? De eu fazer a conversão e jogar dentro dessa variável. Então, c é uma variável que eu tô criando para que o resultado da operação, que vem depois do sinal de igual... Lembre-se que esse sinal de igual, ele é o sinal de recebimento. Aquela expressão matemática que tá após o sinal de igual, ela vai ser, após executada, né? Após finalizada essa operação matemática, o valor resultante é inserido dentro da variável c. Então, c recebe aquela expressão matemática ali. E aí, eu vou só imprimir na tela o valor dessa conversão, né? Do cálculo executado. Vamos compilar aqui, rapidamente. Só que nesse caso, gente, veja o resultado ali, né? Da operação. A conversão deu zero. Vamos fazer algumas mudanças para que isso não ocorra... Aliás, por que que isso tá ocorrendo, né? Porque, vejam, eu tenho 5 dividido por 9, que são dois números inteiros, vezes f, que é um float, menos 32. O que nós precisamos fazer é o que a gente chama de cast, onde eu forço o compilador a fazer uma conversão daqueles valores que estavam inteiros para decimal. Por isso que eu coloco ali na frente do 9 esse float, e aí ele faz, obrigatoriamente, né, essa conversão forçada. Quando eu faço a compilação... Ah, eu só vou modificar ali para ele ficar com uma casa decimal apenas, para não ficar muito comprido esse número, não tem para que ter mais que uma casa decimal. Então, vejam ali que eu cliquei com 204.4, né? Então, além de fazer o resultado sair corretamente, como nós esperávamos, eu faço esse resultado ser impresso com uma casa decimal. Outra ferramenta útil, que é bom que vocês tenham conhecimento, é sobre o tamanho de ocupação em bytes, né? Lembrando que cada byte, ele corresponde a 8 bits. Um bit é a menor informação que o computador pode armazenar, ou seja, ou é 0 ou é 1. E o conjunto de 8 bits representa 1 byte. Quantos bytes ocupam cada uma das variáveis, dos tipos de variáveis que nós estamos utilizando? Então, eu vou colocar ali um tipo char, a, que vai ocupar uma variável apenas, né? Porque ela não tem um espaçamento definido depois do a. O int, o float. E para que eu verifique o tamanho, vejam o meu printf. O meu printf eu estou colocando ele com o tipo, como a gente já tinha definido, mas agora eu vou colocar como percentd. Deixa eu só escrever aqui. Char, percentd, ou seja, o valor size, size of, significa o tamanho em bytes do conteúdo da variável a. Vou fazer isso para todos, tanto para char, como para inteiro, como para o float, para vocês verificarem quanto de espaço de memória cada tipo de variável ocupa. Eu preciso saber isso quando eu estiver manipulando alguma coisa muito grande assim, né? Dados que ocupam muita memória, eu preciso ter noção de cada variável quanto que ocupa. Então, só estou repetindo aqui o printf, né? Todos os printf com percentd, size of, é o tamanho da variável que está dentro do size of. A, é do tipo char, deixa eu só colocar o double aqui também. Então, char, uma variável integer, inter, é, integer, inteiro. E um float e, por último, uma variável do tipo double. Tá? Vocês podem executar. Vai depender um pouquinho do compilador de vocês, o tempo para fazer isso, né? Da digitação de vocês, desculpem. Mas eu vou, daí depois, se vocês quiserem pausar esse vídeo, acho que fica mais fácil para vocês compilarem. Então, é só fazer a compilação, né? Desse arquivo novo que a gente criou. Opa, deu um erro aqui. Vamos só... Tá, gente? Isso aqui é importante para vocês verificarem que quando eu erro alguma coisa, o compilador não me permite ir para frente, né? Então, ali, o que que faltou? Faltou um ponto e vírgula, né? Então, vamos colocar ali. Lá embaixo, na verdade... Só colocar um comentário aqui para vocês, quando vocês forem estudar, não se perder, né? O que a gente tá fazendo com esse sizeof, eu estou verificando qual o tamanho de memória ocupado por cada um desses tipos de variável. Qual o tamanho em memória, né? Em bytes, de um char, de um inteiro, de um float e de um double. Vamos compilar ali novamente. Ah, o erro ali, eu esqueci de arrumar, né? É o meu printf que tá escrito errado. Vamos só voltar ali para consertar. Escrevi um printt, só que a gente arruma ali e compila novamente, ele deve dar a resposta correta. Esses warnings não vai aparecer para vocês no dev, só para mim que aparece. Então, veja ali, ó. O tipo char tem um byte. Vamos só dar um espaço aqui, senão não dá para enxergar direito lá, né, gente? Eu estava esquecendo de colocar depois o percent D, barra N em todos. Para que ele pule uma linha, fica mais elegante a visualização disso ali para o usuário. Ok, vamos compilar novamente. E agora, sim, fica mais bonitinho, né? Então, o tipo char é um byte, int e float são quatro bytes e o double, oito bytes. Tá? Só para vocês terem ali noção de quantos bytes ocupa cada tipo de dado que você for utilizar. O nosso próximo exemplo, nós vamos, então, falar sobre estruturas condicionais. A estrutura condicional é aquela onde eu tenho que tomar, o computador tem que tomar uma decisão. É... Vocês vão... Vou fazer um exemplo aqui bem simples, né, bem rapidamente para... Aí acho que fica mais fácil de fazer o entendimento. Deixa eu só terminar de digitar aqui, return zero, fecha. Vou dar um exemplo bem simples de utilização de uma estrutura condicional. Então, como é que é a estrutura dela? If, que significa a palavrinha C, se essa condição for verdadeira, execute a linha de comando que está a seguir. Se não for verdadeira, se a condição que estiver ali, né, for falsa, ele não executa os comandos que estão dentro das chaves. Que exemplo que eu poderia usar para isso? É... Deixa eu pensar. Uma bomba de pressão. Se a temperatura estiver acima de mil graus, o que que eu faço? Eu... Essa bomba de pressão tem algum problema de a temperatura ser a maior, né, estar a mil graus? Sim, se for verdade, se a bomba de pressão estiver a mil graus ou acima de mil graus, o que que eu tenho que fazer? Desligar a bomba? Qualquer coisa nesse sentido. Então, esse tipo de operação, ela permite que o meu código computacional tome decisões importantes sobre até manter ou não uma máquina ligada, nesse caso da pressão, né, por exemplo. Vou fazer um exemplo simples aqui, só para vocês verificarem. Então, eu estou colocando ali o valor de x, recebe 5. Então, dentro da variável x, eu estou colocando o valor 5. Dentro da variável y, eu estou colocando o valor 7. E aí, z recebe x mais y, então z vai guardar 12. E aí, o meu if faz uma verificação. Se z for maior do que 10, isso é uma verdade ou é uma falsidade? Nesse caso, 5 mais 7, 12, então z é maior do que 10, é verdade, é uma resposta verdadeira. Como isso aí é uma resposta verdadeira, aquela condição é uma verdade, o meu printf pode ser executado. Se eu mudar aqui, ó, se z for menor do que 10, o que vai acontecer? A condição vai ser falsa e o meu printf, z é maior do que 10, não vai ser impresso, e sim o que está no else ali, né, que seria o caso contrário. Caso contrário, imprima outra coisa, né, então quando a condição, ela é verdadeira, ela imprime o primeiro printf que está dentro das chaves. Caso contrário, que é o senão, ele vai imprimir o segundo printf. Vamos compilar aqui, isso vai verificar isso, se realmente corresponde ao que a gente espera que o código faça. Ah, eu errei ali, ah tá, já sei. Eu coloquei ali um ponto e vírgula, é uma vírgula, só vamos consertar ali rapidinho. Compilamos novamente. E aí, quando eu executo, ele está dando como z é maior do que 10, né, então ele não é menor, deu falso, ele vai imprimir a segunda ali, o else, z é maior do que 10. Tá, então o que é importante vocês ficarem atentos? Primeiro, depois do if, vejam ali, eu tenho o if e a condição, eu não tenho ponto e vírgula no final. Eu só tenho ponto e vírgula em linhas de comando, condicional não é um comando, é uma decisão. Eu não tenho esse ponto e vírgula, vamos mudar aqui um pouquinho, deixar mais interessante um pouco o nosso código. Vou só criar uma variável z e eu vou pedir para o usuário digitar o valor dessa variável. Digite um número, vou colocar m na verdade. Aí eu peço scanf do percentd, porque é um tipo de variável m. Não esqueço que se é do tipo int, eu tenho que colocar o percentd. Aquele e comercial é de endereço, de memória. Não pode esquecer de colocar antes, senão ele também dá erro. E agora eu vou mudar um pouquinho aqui também a minha estrutura, a minha condição, né? Vamos mudar algumas coisas aqui na condição. Se o n for maior do que zero, eu vou dizer para ele que o número é, sei lá, número positivo. Se a pessoa digitar um valor maior do que zero, né? Ele vai fazer essa verificação a partir do que a pessoa digitou. Eu posso afirmar que esse número é positivo. Se não, eu posso dizer que o número é negativo. Vamos mudar aqui, número negativo. Tá, vou compilar. E vou fazer o teste, vamos ver se ele vai funcionar do jeito que a gente espera. Ali, ó, digitei o número 8, né? É positivo, menos 9 negativo. E o zero, ele me fala que é um número positivo. Puxa, nós esquecemos de falar do zero. Então, vamos voltar ali no nosso código e inserir mais essa verificação. Eu fiz uma verificação se o número é maior do que zero, se o número é menor do que zero. Mas eu não fiz a verificação quando o número for igual a zero. Então, é uma terceira possibilidade para o n. Nesse caso, se n for maior do que zero, imprima número positivo. Se não, e aí vejam, eu vou fazer mais uma verificação. Se não, então por isso que eu coloco else, if, se não, se n for menor do que zero, número negativo. Se não, no último, a verificação, caso contrário, caso ele não seja nem maior e nem menor do que zero, ele é o próprio zero. Então, eu posso escrever o número é zero. Então, a última estrutura dentro da condicional é sempre um else. Vou compilar novamente. A menos que eu faça um if sem else, né? Aí seria o próprio if, a última estrutura. Digitei o número 8, o número positivo. Digitei ali, menos 8, o número negativo. E zero, o número, nesse caso, é zero. Ok, pessoal? Pessoal, vamos parar esse vídeo que já ficou bastante longo, né? A gente continua no próximo vídeo. Tchau, tchau.